salve salve tropinha sejam todos bem vindos ao nosso canal de jogos parque games trazendo esse tutorial aqui o amigo aí parceiro inscrito também de news é tá com dificuldade no pc dele alguns jogos travando é com dificuldade de logar alguns jogos eu vou passar aqui uns procedimentos que eu uso no meu dia a dia aqui na minha máquina ele falou que nunca formatou o computador pode ser que seja também o seu problema tem a teclazinha ali no teclado aqui o windows uma teclazinha com o círculo do windows se segura ela e aperta o r ela vai aparecer esse executar e vai aparecer os dois monitores apareceu no outro ele vai aparecer se executar aqui você vai digitar tempo tempo vai dar ok vai aparecer essa bagaceira aí você vai copiar tudo o meu vocês podem ver que ele tem bem pouco porque é eu faço isso constantemente aperta alt delete 18 depois vocês comentam aí quanto de vocês tem quando aparecer alguns não vai sair se aperta ali são todos ignora beleza vamos fechar esse daqui é um vai ser um vídeo bem rapidinho só para mostrar para ele mesmo de novo windows mais é e segura a tecla windows e a letra r vai aparecer de novo tá aparecendo aqui do outro lado beleza apareceu aqui agora você vai botar porcentagem como é que coloca porcentagem segura shift e a letra 5 aí aparece ali a porcentagem digita tempo e segura de novo porcentagem aqui beleza vai dar ok vai aparecer novamente estela é só copiar tudo e alt delete tem 24 comenta aí quantos na pasta de vocês é tem fazer isso para todos os itens alguns não sai por quê porque no caso o computador já foi usado e ele tá tipo foi esses aqui agora é o que foi usado já hoje tipo entrando uma pasta saindo da pasta foi os que foram adicionados hoje então não sai para sair aqui eu teria que fazer reiniciar o computador assim que eu ligar de novo eu venho aqui exclui isso aqui então assim no dia você deve ter bastante parte isso aí vez dois giga três giga quatro giga da última vez que eu quando eu não sabia disso aí foi quase 16 giga só para fazer esta limpeza né então te fecha aqui de novo mais uma vez abriu o comando executar a tecla windows e r letra r vou pegar aqui de novo para cá agora você vai digitar e chefe de ti em ter vai abrir no meu vocês podem ver que eu faço esse procedimento tropia dia é direto cara às vezes quando a gente está logo um jogo fechar aqui para começar do zero quando a gente está logo um jogo a gente está lá lá vem alguns merda juntos né e alguma porcaria junto uma delas mesmo para mim que eu agora vou ter que descobrir como é que eu faço isso é isso aqui ó se eu abrir uma pasta vou pegar uma pastazinha pequena aqui ó ó ela tá fechando a tela toda e ainda fica embaçada aqui ó eu instala no tecimes eu essa paixinha aconteceu aqui comigo eu vou abrir de novo se eu tentar ser rápido aqui ó quando ela fica assim ela não vai mas se ela tiver minimizada ó ela vai fechar e aí agora já tem um problema aqui para mim tá vendo ela pegou a tela toda né eu não sei se é o meu programa zinho de deixar os jogos é em tela cheia tipo é modo janela ficar em tela cheia tá interferindo nas pastas pode ser que seja isso depois eu vou ter que dar uma pesquisada pronto vamos voltar para o vídeo você vem aqui aqui primeiramente nessa hq corrente use software software Microsoft não tem errada vou botar aqui com calma de novo vamos lá fechar aqui de novo ó de novo do zero para vocês cara com calma vocês não errarem isso daqui eu vou abrir até a tela toda aqui ó primeiro aqui ó hq corrente use vem aqui aqui software Microsoft aqui Microsoft Windows vem aqui embaixo Windows corrente véssion aqui corrente véssion um rapaz tá rum beleza tudo que tiver aqui dentro tudo tudo que tiver aqui dentro que você não use você vai apagar você só vai deixar a pasta padrão 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 aqui também esse padrão tem que ter né e o que você usa aqui é do meu volante aqui é do volante então ele fica pronto aí toda hora fica abrindo o programa eu já deixo do volante ativo mas por exemplo eu não quero do volante aqui eu vi um aqui ó escuro o do aqui no volante beleza se tiver qualquer pasta aí que não seja o que você usa apaga apaga só vai deixar aqui ó padrão se tiver 200 milhões de pasta aqui apague tudo só deixa o padrão padrão comenta aí quanto no dia vocês vão ter vamos para a segunda etapa aqui vai ser fecha aqui não tem errado a tropinha vem para o segundo a mesma coisa software 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 agora você vai para o machine né hq local machine software Microsoft não tem errada Microsoft aqui tá vendo é o Windows 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 aqui a pasta Windows aqui a corrente véssion aqui corrente véssion por exemplo aqui é a pasta lá que você quiser você apagaria tudo só deixaria só o padrão por exemplo se fosse lá dentro da pasta aqui você apagaria tudo aqui por exemplo eu quero esse daqui eu quero esse aqui também esse aqui é meu pronto eu não apagaria esses dois mas se não me interessa nada aqui dentro você apaga tudo só vai deixar o padrão lembrando apaga tudo só deixa o padrão vamos lá corrente véssion você vai até a pasta um corrente véssion até na pasta um e pasta um aqui aqui basta um abre ela vocês podem ver que não tem nada porque não tem nada porque eu faço isso constantemente isso aí vocês vão ver que vai dar um grande desempenho aí no seu computador se inscreve deixa o like fortalece na divulgação dos vídeos e até a próxima se Deus quiser fui aqui aí aqui